Chegando com as informações do Corinthians, direto do centro de treinamento do Timão. Seja bem-vindo, Marco Belo. André Sanches falando por aqui, vamos lá. O Corinthians nunca deixou de pagar, teve mês que atrasa, tem mês que não atrasa. Tinha um acordo acordado, apalavrado com a diretoria da Caixa, quatro meses pagava menos e oito meses pagava mais. Estávamos cumprindo isso, então se for esse acordo, nós estamos devendo dois meses. Se não for o acordo, estamos devendo desde março, abril. E conversando todo mês com a Caixa. Nós fomos pregos de surpresa, essa dívida de 470 ou 520 se trazer a dinheiro de hoje. E o Corinthians nunca negou a pagar. É o que o Corinthians deve e o Corinthians vai pagar. Agora, a gente também tem que chamar a Caixa à responsabilidade, para dizer, se vamos responder semana que vem judicialmente, a notificação junto com o fundo, porque ela não atingiu o Corinthians nem as garantias do Corinthians. Ela atingiu a SPE, ao fundo. Não tem nada a ver ainda com o Corinthians. Até chegar no Corinthians ainda leva muitos anos. Então, a princípio é só a SPE. Bom dia, André Zé. Não teremos feijoado hoje à noite. A porcada vai estar feliz hoje à noite. Tenho certeza disso. Se der o contrário, é bom não zoar. Se não, posso pegar o Itaquerão para nós. Falou? É brincadeira. Dia 4 de agosto, o presidente da República falou isso. Foi brincadeira? É brincadeira? Como que você encara esse tipo de... Eu não sei se é brincadeira ou não. Eu não reconheço o Itaquerão. Então, para mim, não afetou em nada. Eu desconheço o Itaquerão. Eu conheço a Arena do Corinthians. É isso que eu quis dizer. Futebol é isso. É brincadeira. Futebol é atiração de sarro. Vamos que vamos. Andrés, bom dia. O que você imagina como próximos passos dessa relação com a Caixa, dessa negociação toda? Não, nós estamos abertos a negociar. Nunca deixamos de falar com a Caixa. Fomos pegos de surpresa. Ficamos assustados com essa atitude. Até porque não é normal no mercado. Nós nunca negamos a pagar. Nós nunca deixamos de conversar. Nós nunca deixamos de negociar. Estranhamos. Então, vamos semana que vem responder judicialmente tudo isso aí. Mas, estamos abertos a qualquer tipo de negociação novamente com a Caixa. Aproveitando sua presença, queria te perguntar sobre o Carilli. Teve essa eventual sondagem do futebol chinês. Você chegou a conversar com ele. Carilli, dá para garantir a permanência dele? Chuva de verão. Está chegando aí o verão. Andrés, você desconfia que essa situação envolvendo a Caixa seja uma perseguição política ao clube? Não quero acreditar nisso. São pessoas sérias. Estamos falando da Caixa Econômica Federal, de uma instituição como o Corinthians. Volto a repetir. O Corinthians nunca negou a dívida. O Corinthians nunca deixou de conversar. O Corinthians nunca deixou de atender. Desde que eu assumi, pagamos já quase 80 milhões. Sendo que janeiro e dezembro de janeiro não tem quase praticamente jogos. Pedimos permissão para a Caixa aceitar a Copa América. Que vocês lembram que o Corinthians não ia participar da Copa América. A Caixa liberou para participar da Copa América. Agora ficamos lá 40 dias sem ter receita. E mesmo assim estamos pagando e cumprindo. Então é estranho. Ficamos assustados, mas temos que agora nos defender. Mas como é que fica agora a relação? Porque vocês estavam pagando, mês ou outro, às vezes acontece de não pagar ou de atrasar. É que nem... Tem um amigo que deu um exemplo. É que nem você comprar um carro para pagar em 60 meses. E durante o pagamento muda o dono da financeira. E ele pede o carro de volta ou pede para pagar à vista. É mais ou menos isso que aconteceu. Para o corinthiano mais entender não tão tecnicamente. Andrés, aqui à esquerda, por favor. O que o torcedor fica preocupado é se vai tomar o estádio, se vai tomar o terreno do Parque São Jorge. Você falou que por enquanto a execução atinge o fundo. Qual que é o pior cenário possível para o Corinthians, para o torcedor, até se despreocupar em cima das suas palavras? É não pagar a conta. E nós vamos pagar. O Corinthians não pode ficar tranquilo. Nós não vamos perder a história de hipótese alguma. Não vamos tomar o terreno da areia. Porque nós temos que não pagar. Não estamos deixando de pagar. Então, não vai tomar nada. E com essa judicialização, o Corinthians vai parar de pagar o que estava acordado? Os 6 milhões por mês? Isso juridicamente vamos ver para frente. Mas vamos responder semana que vem. E vamos chamar a Caixa a responsabilidade dela também. A Caixa tem muitas coisas que tem deixado de cumprir. Isso aí, juridicamente, vocês vão ficar... Andrés, vocês consideram que esse acordo dos oito meses com valor maior, quatro meses maior, ele está em vigor, ele está valendo? Ou, neste momento, para tudo? A partir do momento que elas notificaram o fundo e estão cobrando antecipadamente, não está valendo o acordo verbal. Nós tínhamos um acordo verbal, estava para mudar o comando da instituição. Ficamos aguardando, mudou o comando da instituição. Continuamos conversando. No segundo escalão, no terceiro escalão, estava tudo correndo muito bem, pode fazer. Pedimos permissão para atuar na Copa América e, de repente, fomos surpresos, fomos pegos de surpresa com essa notificação. O presidente da Caixa falou para a Folha até de que ficou muito na conversa e na boca e não tinha documento. E eles, na hora que viram que estava sem documento esse acordo, eles resolveram agir. Acho que o clube errou nessa situação de não colocar o documento no documento. Não é porque falou que é a realidade. Nós vamos notificar e mandar todos os documentos que ele precise. Andres, eu queria entender por que o Corinthians atrasou esses meses que você falou. Porque não tinha dinheiro. Houve alguma mudança no clube? Não, porque não tinha dinheiro. O que aconteceu? Não tinha dinheiro. O Corinthians arrecada jogos, é a maior fonte de renda. Não teve jogo, não arrecada. Eu não estou negando aqui. Com a Copa América? Foi? Foi por conta da Copa América? Dezembro, janeiro, Copa América. Tem meses que tem um jogo por mês. Tem meses que tem dois jogos. Realmente, a renda cai. Em fevereiro, você pega o Paulista, às 10 horas da noite, com o time um pouco menos de expressão, a renda, uma lemada para pagar a despesa dos estádios. Então, faz parte. Mas nunca negamos de conversar, nunca nos omitimos e nunca deixamos de conversar. A Caixa estava ciente de tudo. Tanto é que, no processo lá do Rio Grande do Sul, que vocês sabem muito bem, a Caixa respondeu que estava tudo certinho. Essa ação, de alguma forma, afeta o acordo com o Debrecht? Eu queria saber se ele está assinado já. Firma reconhecida e tudo. O Corinthians deve para a Caixa. Fique bem claro para o corintiano. O Corinthians deve para a Caixa. Seja 470 ou seja 520. O resto está assinado, firma reconhecida, registrado, tudo. André, você disse que não enxerga perseguição exatamente nessa situação. Mas o que te faz imaginar, claro, num primeiro momento, surpresa, como vocês disseram, da Caixa fazer isso nesse momento, sem antes ter conversado com o Corinthians, um novo refinanciamento? Por que tomar uma posição com o Corinthians? Não, nós estávamos conversando até 30 dias atrás, nós estávamos conversando com os diretores da Caixa. Estava tudo bem. Nós estamos não só pegando de surpresa, como indignados. Mas, lá tem o comando e cada um manda como quiser. Foi feito isso, vamos responder a notificação semana que vem. E vamos ver onde vai. Mas estamos abertos a negociar novamente, sem problema nenhum. Presidente, bom dia. Você disse, pedimos autorizar permissão para dar o estádio para a Copa América. Como assim permissão? Como funciona isso? Porque você, nesses 40 dias, podia ter evento lá. E não teve evento. Teria que avisar a Caixa. Teria que avisar a Caixa. Não teria que avisar, não está no contrato para avisar. Mas nós comunicamos, olha, vai cair a arrecadação, vamos ficar aí praticamente um mês e meio, dois meses sem arrecadar. Vai ter algum fluxo de Caixa, vai ter um problema. Mas nunca deixamos de assumir e de pagar. E eles deram o quê? Sem isso. Aqui, Andrés, qual o valor que o Corinthians reconhece que deve para a Caixa? Na nossa conta, 470 e alguma coisinha. Na conta da Caixa, trazendo o dinheiro de hoje, 520. Mas, máximo é isso. E só devemos isso. Mais aí? Um pouquinho disso, Andrés. Eu quero saber se você está satisfeito com o plantel que tem hoje o Corinthians aqui dentro? Com essa defesa do Corinthians, principalmente, que é a menos vazada do campeonato? Mudou o assunto? Mudei. Não sei. Eu fui criticado porque contratamos 15, 16 jogadores. Estou contente com o plantel. Era difícil o futebol. Todo mundo quer resultado para ontem. Mas, hoje, o Carilli tem 23 jogadores que nunca trabalharam com ele. Então, realmente demora um pouco mais cada um. Tanto é que ele é assediado aí cada três meses. É inacreditável. Só tem o treinador do Corinthians. Porque ele é muito bom. E a cada quatro meses ele tem assédio aí. Um, são chuva de verão e tal, mas alguns são sérios. E está trabalhando. Estamos aí disputando uma semifinal da Sul-Americana e estamos entre os quatro do brasileiro. O jogador está consciente de que temos que melhorar em alguns pontos e vamos melhorar. Mas estou muito satisfeito. Andrés, só voltando ao tema da Caixa. Diz que vinha conversando com eles para refinanciar. Enfim, qual era o planejamento do Corinthians nesse momento? O que estava sendo conversado? Ou até vai ser proposto novamente? Estava palavrado. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro pagava R$ 2,5 milhões. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro pagava os R$ 5,7 milhões, que é a cota normal. E a diferença ficava para o final do pagamento do financiamento. E até então a Caixa não tinha demonstrado estar incomodada de seguida? Não, estava tudo apalavrado. Mudou a direção e depois que desse dia foi um pego de surpresa aí há 20 dias atrás. Andrés, ainda sobre finanças, mas agora do clube, não envolvendo a Arena. O clube deixou de publicar os balancetes esse ano no site. Queria saber se você pode falar quanto está o resultado. A gente ouviu que tem um déficit que já supera R$ 100 milhões. É verdade. Qual o valor do déficit? É verdade. R$ 100 milhões. Pode falar o valor exato? R$ 100 milhões. Não, exato, eu também não sei. Mas calma, o que vale é o ano todo. Andrés, não foi só a Arena que foi construída para a Copa, outros estádios também. Pelo que você sabe, é só a Arena que está devendo e eles pegam mais pesado com o Corinthians? Não, não é isso. Não sei se pegam mais pesado com o Corinthians. Dos 14 estádios feitos no Brasil, uns para a Copa, outros não para a Copa, que pegaram o empréstimo do pré-Copa, os juros do Corinthians é o mais caro de todos. Todos tiveram, no mínimo, quatro anos de carência. O Corinthians teve dois anos de carência. Então, tudo isso aí podemos chamar na R$ 100 milhões para conversar também na notificação. Mas te garanto que nenhum pagou. Nenhum centavo. Andrés, aqui no meio, já que você falou sobre o plantel, o quanto foi o esforço do Corinthians para conseguir manter todo o elenco para não desestruturar o trabalho? Então, vocês vão se divertir, porque o ano passado vendemos jogador, o Andrés desmancha. Até piadinha, a minha mitinha. Esse ano não vendeu jogador, o déficit está grande. É óbvio, o clube de futebol brasileiro depende ainda de venda de jogador. Tem time aí que está milionário, que vocês falam, porque vendeu 300 milhões de jogadores nos últimos 12, 13 meses. E a vida é assim no futebol. Eu segurei alguns, podia ter vendido. Não vendemos. E, obviamente, falta um pouco de dinheiro. Mas não é o dinheiro do fluxo de caixa, é o dinheiro na contabilidade. Você, quando contrata um jogador, você tem que pôr o contrato dele inteiro no balanço. Então, se o contrato do jogador é 30 milhões, você tem que pôr no balanço os 30 milhões. E vai pagando mês a mês. Andrés, eu queria que você falasse, boa parte do dinheiro de televisão vai cair só no final do ano. Como vocês estão administrando isso? Antes era no começo do ano e agora é no final. Sofrendo, mas atrasa um pouco aqui, ele paga lá, mas, graças a Deus, estamos sobrevivendo. Você acha que com o dinheiro que vai entrar no final do ano, a coisa, se não equalizar, vai diminuir muito esse déficit que você está dizendo? Mais de 80%. Tem mais nada? E, pelo amor de Deus, só devemos a caixa. Está aí, então, Ivan, pessoal do Papo de Crack, acho que está bem explicado aqui pelo presidente do Corinthians, Andrés Sanches. Foram atrasados alguns pagamentos e a Caixa entrou com essa execução da dívida. O Corinthians foi pego de surpresa. A situação será judicializada, ou seja, vai para os tribunais. E, pelo que o Andrés falou aqui, o acordo que havia agora não há mais, por causa desta execução da Caixa Econômica. Então, provavelmente, o Corinthians vai parar de pagar para a Caixa Econômica Federal com o dinheiro da renda dos jogos. Mas a renda não vai para o clube. Continua indo para o fundo, mas o dinheiro desse fundo não vai mais para o pagamento da dívida, vai ficando acumulado.